Além de todas as adversidades sociais, a gente tem que lidar ainda com preconceito, às vezes até próprio dentro da nossa própria casa. Por isso que é super importante a gente ter uma autonomia financeira. E sim, muitas pessoas me procuram e dizem Ah, Gê, mas eu ganho muito pouco. Mas é do pouco que você... O que vai transformar a sua vida é o que você conseguir fazer sobrar, é o que você poupar. Começo de ano e mais do que nunca, é importante planejar a vida financeira. Eu sou Elson Barbosa, repórter do Ibaía, e no Ferro das Cores de hoje eu vou conversar com o economista Gerando Arte, que vai falar sobre como a comunidade LGBTQI e PN+, pode se reeducar financeiramente. Infelizmente os brasileiros não aprenderam a educação financeira, a gente não teve esse conhecimento nas escolas, e com certeza para a nossa comunidade LGBTQI e PN+, é um conhecimento mais necessário ainda, porque além de todas as adversidades sociais, a gente tem que lidar ainda com preconceito, às vezes até próprio dentro da nossa própria casa. Por isso que é super importante a gente ter uma autonomia financeira. financeira, e sim, muitas pessoas me procuram e dizem, ah, Ger, mas eu ganho muito pouco. Mas é do pouco que você, o que vai transformar a sua vida, é o que você conseguir fazer sobrar, é o que você poupar. Esse dinheirinho, mesmo que seja 100 reais, 200 reais por mês, é que vai transformar a sua vida. Inicialmente, esse pouco dinheiro, se você tem uma renda mais limitada que sobra, ele não deveria ser destinado tanto para investimentos, mas sim para o seu próprio conhecimento, para você se capacitar, para você elevar a sua renda. Então, se hoje você ganha pouco, esse pouco pode ser investido na sua educação, e hoje a gente tem a internet, que nos possibilita fazer inúmeros cursos e capacitações, mas tem os livros também, que são muito importantes na minha jornada. Com certeza, os livros foram os meus maiores mentores, e você compra livros por 30, 40 reais, 50 reais. Então, você com certeza tem que investir em você primeiramente, e a partir do momento que você já tem uma renda que cubra todos os seus custos de vida, o seu custo de vida, toda a sua qualidade de vida, aí você começa a destinar para investimentos, para fazer os juros compostos agirem, para adquirir patrimônio, para chegar na famosa liberdade financeira, se esse for o seu objetivo. Então, com certeza, a gente precisa da educação financeira, independente da sua situação, ela vai contribuir, e você tem que entender também que é um processo, ninguém começou grande, eu vim de uma situação de extrema pobreza, e, com certeza, o que transformou a minha vida foi o meu conhecimento, e até hoje eu invisto muito em mim, hoje eu invisto muito na minha empresa, então, esse hábito de poupar, não é só para ter o dinheiro, né? É realmente para você fazer ele se multiplicar, e nem sempre, inicialmente, vai ser, ah, lá no investimento X, que você vai conseguir, né? Porque o investimento, ele é muito bom, ele é um pilar da riqueza, porém, você só vai, você só vai ter, né? O uso fruto, você vai só desfrutar mais dele, quando você tiver renda para aportar, e o tempo também, né? Os juros compostos, eles agem com o tempo. Então, é isso. A dica é, realmente, faça sobrar um dinheiro, né? Tem canais hoje de finanças, inclusive o meu, que orienta muito sobre isso, faça sobrar, mesmo que seja pouco, invista você, e aos poucos você vai evoluindo e prosperando financeiramente, e principalmente, conquistando a sua autonomia financeira, para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa ser a gente mesmo, a gente mesma, né? Porque muitas vezes a gente tem que omitir muitas coisas, justamente, por estar em lares que não nos aceitam, e é isso, né? Se hoje você se encontra nessa situação de vulnerabilidade dentro da sua casa, né? Com certeza, faz o seu corre, né? Faz sobrar um dinheirinho, invista na sua capacitação, e logo, com certeza, você terá um futuro melhor, e um futuro que a gente mereça, né? De acordo com o que a gente sonha para a gente, e quer realizar para a nossa vida. Tudo é equilíbrio. Eu acho que a gente precisa fazer um planejamento financeiro que encaixe a nossa, principalmente, a nossa qualidade de vida, porque muitas vezes tem pessoas que têm um padrão de vida alto, ou seja, tem um custo elevado no seu orçamento, mas não tem qualidade de vida. Então, você tem que entender o que é essencial para você, o que faz seu coração vibrar, né? E se organizar para viver, sim, qualidade de vida hoje, mas entendendo que, se você quer prosperar financeiramente, você não pode gastar tudo que você ganha, né? Eu entendo, né, que a gente vive num país desigual, que as oportunidades não são iguais para todos, para todas, mas, com certeza, a gente, a educação financeira, ela precisa dessa parte, que é o poupar. Você precisa fazer sobrar dinheiro, que é esse dinheiro que vai te trazer segurança financeira, para você fazer uma transição de carreira, para você conseguir morar sozinho, né? Para você ter liberdade de escolhas. Então, com certeza, uma renda limitada, muitas vezes, não contempla nem os nossos custos essenciais, mas a gente precisa, né, usar a educação financeira, ser estratégico, desenvolver a nossa consciência financeira, justamente para fazer sobrar esse dinheirinho, para que é esse dinheiro que sobrar, né, que a gente vai destinar, principalmente, para investir na gente mesmo, inicialmente, que vai fazer a gente melhorar de vida. Então, eu sou economista e educador financeiro, eu me formei lá em 2010, e lá em 2010, eu já tive uma ideia de trabalhar com educação financeira, mas, naquela época, ninguém trabalhava, eu acabei indo para outra área, empreendendo, depois eu fui servidor público, e eu desisti da ideia. Aí, depois, no momento, eu, né, não estava, eu não me encontrava mais profissionalmente, e eu conheci a educação financeira, através do canal da Natália Cury, me poupe, e eu entendi, eu sou economista, e eu posso falar de educação financeira. Eu comecei a ministrar cursos, consultoria de educação financeira, né, fiz, claro, todas as especializações devidas, já tinha a graduação em economia, que já ajudava muito, né, e eu comecei a atender diversos públicos, mas eu comecei também a pensar sobre essa questão de representatividade, ninguém falava de educação financeira para a população LGBTQIA+. Então, eu vi uma oportunidade e também um propósito. A partir daquele momento, veio uma ideia, um nome, primeiro surgiu na minha cabeça, Bicha Rica, e eu vi que eu podia, além de aliar um trabalho que eu gostava bastante, que ajuda muitas pessoas, também aliar um propósito, que é o combate, né, à LGBTfobia, que com certeza a educação financeira pode contribuir muito, né, o Bicha Rica também contribui diretamente com doações para a comunidade, principalmente trans, né, que geralmente estão em situação mais vulnerável socialmente. Então, eu vi que hoje, né, eu estou super realizado com o projeto, e faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou com o projeto, estou muito satisfeito, e eu sinto, né, que o Bicha Rica é sobre representatividade mesmo, né, que é, as pessoas, elas se identificam, e eu consigo trazer para a consciência um tema tão relevante para auxiliar a população, né, a população, a nossa comunidade como um todo. Não só os gays, né, porque todo mundo, né, todas as siglas da comunidade, elas se conectam, e com certeza o intuito é trazer mais pessoas, né, de diversas orientações sexual, de diversas orientações sexual, identidade de gênero, para falar sobre finanças, né, o projeto ainda é novo, mas é realmente levar, e assim, é muito importante representatividade, né, porque a gente sempre sofreu por não se encontrar nos modelos, né, de negócios, na TV, quando criança, eu nunca via que eu poderia ser eu mesmo, eu poderia me expressar, então, eu acho que é uma forma de mostrar também, né, na área da educação financeira, que muita gente também diz que, ah, Bicha só entende de arte, a gente, Bicha entende de arte muito bem, a gente tem artistas maravilhosos, 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 mas a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive, né, dentro do mundo tão machista, né, no meio tão machista, heteronormativo, enfim, e Bicha Rica é sobre isso, é representar a gente, né, a comunidade como um todo, para todo o Brasil, e com certeza é um projeto que vai crescer muito aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL